Sr. Mullins? Sr. Mullins, é a polícia. Saia da casa. Strode está indo pra lá, câmera. Sr. Mullins, está me ouvindo? Sr. Mullins, está me ouvindo? Sr. Mullins, está me ouvindo. Sr. Mullins, eu quero que saia com as mãos para cima. Sr. Mullins! Sr. Mullins! Boa proteção, Haller. Por que? Ele causou algum problema? Ei, pare com isso! O que você acha que está fazendo? Relaxa, eu conheço esse cara. Ele gosta de abusar de pessoas. Acertei de novo, Haller, e isso vai pro meu relatório. Ah, é? Faça isso e não vai ter o reforço de mais ninguém. Tire as mãos de cima dele. Tire as mãos de cima dele! Certo, certo. Ele é seu. Venha ser uma lista. Ouça! Quer que eu prenda ele pra você?